Amado Batista, reclamando sua ausência. Um grande sucesso, hein? Vamos escutar um pouquinho? Esse grande sucesso do cantor Amado Batista ganharia as rádios nos anos 90, entre 91 e 92. Num disco que teve ali o seu nome chamado de Eu Sou Seu Fã. Esse disco fez grande sucesso e colocaria Amado Batista, mais uma vez, como um dos maiores cantores em vendagem de disco e execução de rádios. A canção, reclamando sua ausência, tornou-se um hino da música romântica. Uma canção que é tocada e foi regravada também pelo cantor Eduardo Costa. E é uma canção também que nos leva ali para os anos 90 e nos faz voltar no tempo, por reviver aqueles momentos onde o romance andava em alta. As boas músicas, as boas letras, os bons costumes também e muitas coisas boas que nos traz de volta e nos faz voltar ao tempo e reviver Amado Batista, reclamando sua ausência. Outra grande canção que estourou nesse disco foi a canção Eu Sou Seu Fã, a canção Mar de Carinhos, a canção Um Avião de Mulher, né? E outra canção de amor e entre outras músicas. Você lembra dessa canção? Na esperança dos bons tempos isso tá Você lembra, né? Então, comenta aqui embaixo nos comentários, diga aí o que você estava fazendo nos anos 90, mais precisamente no ano de 1991. E um, se você teve esse álbum, se você teve esse disco, se você reviveu essa época maravilhosa, a época do amor, do romance e das boas histórias. Hoje falando de música aqui, de Guanambi, na Bahia. Deixando um abraço a todos vocês e dizendo que por aqui estamos conectados, reclamando sua ausência. E aí, comenta nos comentários, por aqui estamos conectados. Me diz como vai ficar